Música Olha, estamos na central de atendimentos da polícia militar para levar até você as informações, os boletins de ocorrências que foram registrados durante o final de semana. De acordo com a central de atendimentos, tivemos um fim de semana um pouco calmo na área policial, com exceção para um boletim de ocorrência que foi registrado de furto, inclusive envolvendo furto de bebidas alcoólicas, envolvendo furto de bebidas aqui do município de Querência. Inclusive os responsáveis suspeitos de ter praticado esse furto é também o suspeito de ter praticado os últimos furtos na cidade de Querência, inclusive uma bicicleta, uma motocicleta e isso tudo dentro de um prazo de 30 dias. Mais uma vez, então, está sendo aí acusado de ter praticado esse furto e dessa vez de bebidas alcoólicas do município aqui da cidade de Querência. Mas os detalhes dessa ocorrência, os detalhes desse boletim, você acompanha com o meu colega de trabalho, Rodrigo Chaves. E essas foram as informações da área da segurança pública que aconteceu durante o final de semana, as ocorrências policiais. Voltamos aos nossos estúdios. Voltamos aos nossos estúdios.